E aí galera, aqui é o Manny, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Survival Nos aproximando aí do episódio de número 300, caraca véi, 300 episódios, beleza? Vou dar aqui, galera, ênfase maior nessa série pra gente chegar no episódio 300 rapidinho, ok? Vamos fazer muitas coisas por aqui, só que agora a gente vai ter que dormir, né cara? Porque tá anoitecendo, véi, bora lá, deixa eu ver onde nós temos que... Ah, nós estamos no sótel, vamos descer, né? Nosso quarto que está aqui, eu tava olhando aqui nossa casa, cara, eu acho que a gente podia dar uma detalhada maior aqui no segundo andar Porque no primeiro andar ficou show, né? Vocês viram? Ficou show... Ah, inclusive, se você for novo por aqui, cara, se você não conhecer essa série aqui A playlist dela tá aqui na descrição, ok? E o episódio anterior está aparecendo no card aqui, na parte superior do vídeo, beleza? Então confere lá Bom, galera, vamos fazer o quê? Estão ligados que nós temos a nossa muralha para terminar Eu vou dar uma trabalhadinha nela hoje, tá? Pra gente fazer umas coisas e tals Então vamos lá, eu preciso primeiramente pegar, deixa eu descer lá novamente Algumas pedras, porque a gente tá fazendo ela de pedra, né? Então, o pedregulho aqui, cara, é direto pras fornalhas Isso daqui a gente vai precisar, tirou de pedra também What? O que que passou lá? Foi um esqueleto? Um zumbi Caraca, velho, eu vi só no reflexo A gente precisa dar uma arrumada com isso aqui também Morre, cara Deixa eu pegar XP aqui, maravilha Nós estamos com 51 XP, eu não tinha visto Entra, entra Não tinha que reparar que nós estávamos com 51 XP? Bora encantar, cara Bora encantar as paradas aí, velho A gente vai ficar... Caraca Nós já temos, se liga, olha a nossa armadura Em quebrar, olha isso, produção 4 Quebrava 3 espinhos, 2, produção 4 A gente já tá muito forte, né? Pra quem não sabe, nós temos a nossa farm de XP Pra galera que assiste bastante a série de menino hardcore É... Viram lá que eu fiz a farm de XP no spawn de esqueletos Nós temos a mesma farm aqui, só que um spawn de zumbis Então, a gente tem muita carne podre também, inclusive Ok? Tá, galera, eu tô vendo aqui, eu não tenho nada de pedra e pedregulho Esse pouco de pedregulho aqui não dá nem pra fazer uma fornalha Nós teremos que fazer fornalhas lá Ah, muito bem Eu vou levar sabe o que? Carvão Tá? Vou aproveitar, vou levar esse daqui também, ó Esse daqui Os livros pra gente cantar, normais, né? Nós temos a bancada de cadamento aqui em cima Vamos subir ali depois, cantar um link pra ver o que vai aparecer Esse daqui vai pisar também lá, né? Ahn... A gente não tem nem carvão Nossa, galera, acho que a gente vai ter que minerar antes, véi Eu fiquei um tempo aqui sem jogar Eu não tinha percebido, cara O quanto nós estávamos fracos aqui Em relação a alguns itens A gente tá bem fraco, hein? A gente ficou usando, 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 usando E reabastecer nada Olha só O que vai aparecer aqui? Peso, pena 3 E o que mais? Só piso, pena 3 Tá, vou colocar mais um aqui Ah, pressão contra projetas 3 Ah, não Peso, pena 3 vai dar a peso, pena 2 4, quer dizer Dá a peso, pena 4 Tá, vou colocar só mais um Último Afiação 2 Julgamento 2 Nossa, cara Mais um só Ah, não Não quero mais Que isso Que absurdo Tá Agora eu vou ter que gastar mais Juntando esses dois Os dois Peso, pena Meu Deus Espero que não seja aqui um 4 XP Tá Peso, pena 4 É É É sempre assim, né Galera Fazer o que Ahn Julgamento 2 Eu vou deixar guardar esses livros aí Pra Quem sabe Futuramente em outra armadura Ou Nessa daqui mesmo, né Mas depois que a gente tiver mais Sobrou só 30 XP, cara Você vê, né Vai rapidinho, cara Vou deixar guardar Já não vou ocupar mais Né Chega um pouco Ok Bom, galera Estão vendo que a gente não tem nem carvão, né Acho que o único O resto do carvão que nós temos Tá aqui, ó 12 carvões Não, não dá, né Não dá Por favor Vamos pra nossa mina Tá Descendo a nossa mina E depois a gente continua Aqui Ahn Na parte de cima Fazendo a muralha Olha aquele porto, galera Se você não assistiu aquele porto Véi Tá insano Ok Vamos Agora então Pra nossa mina Nós temos duas minas Nós temos uma que tem uma entradinha ali Lá da escada E nós temos a nossa mina oficial Que a gente explorou demais Que é Aquela ali, ó Que fazia parte da casa Que tinha aqui Nessa primeira casa Que nós destruímos Demolimos Então vamos aqui Nossa mina Pá, mas essa mina aqui Né A gente já explorou Não, essa aqui não A gente já explorou ela demais E eu tô afim de ir para novos ares Né Vamos fazer Vamos para uma mina diferente Né Vai ser bem mais da hora Vamos aquela Ali, ó Que a gente não explorou ainda Olha Tem que plantar aqui, velho Eu replantei Aquela mina que eu não explorei ainda Pelo menos eu acho que não Assim em termos de Minérios e tal Essa aqui Eu tenho um carrinho aqui Ah, não tem nenhum carrinho aqui comigo Infelizmente para a gente descer Na estileira aqui Vamos para lá, né Vamos adentrar aqui Para quem não sabe Fui eu que Decorei toda ela aqui Então por isso que ela está Show assim, né Ok Deixa eu ver Ó, tem Fornalha aqui Vamos levar essas fornalhas juntos Quando a gente vai precisar Ah Beleza Ok Não tem nenhuma picareta de reserva Opa Isso daqui é muito importante Ficar na nossa mão sempre Por favor Não esqueçam Não deixa eu esquecer disso Tá, estamos aqui na 40 Vamos procurar carvão lá para baixo Por quê? Porque a gente pode estar procurando carvão E encontrar o quê? Diamante, né? Lógico Beleza Camada 11 Vamos fazer Quebrar para os laterais aqui Cara, isso daqui está com eficiência a quanto? Ah, eficiência a 4 Por isso que está essa velocidade aqui, cara Nossa série de hardcore Nós estamos com eficiência 3 Ou 2 Não, acho que é 3 E é rápida Mas não é tão rápida Mas não é tão rápida quanto isso daqui Eu estou ouvindo carvão Carvão não Eu estou ouvindo Ouvindo carvão É show, né? Eu estou ouvindo, galera A lava E está Olha, está pingando aqui, ó Está aqui em cima Toma cuidado Eu vou ficar com o quê? Isso daqui, ó Comigo Aqui nós temos infinidade, ó E chama Caraca, esse arco aqui está Insano Caraca Toma cuidado aí, velho Muito, mas Muito cuidado Ok Bom, pegamos um pouquinho de carvão aí Ótimo Vamos continuar aqui, né? Sabe daqui a pouco a gente acha um diamante? Eu acho que sim É muito possível Nós encontremos diamantes Bom, galera Eu vou ficar quebrando aqui, ó Um pouco Quando eu achar coisa interessante Importante Eu volto, tá? Fica melhor no vídeo Ok? Então até daqui a pouquinho Olha só, galera Onde eu vim Parar Vamos fazer assim Aqui tem ferro Ferro é bom, hein? Ah, nós temos a farm de ferro aqui, galera Para quem não sabe Nós temos a farm de ouro Farm de ferro Também com tudo isso de episódio, né? Se nós não Tivéssemos isso Por favor, né? Que isso Quase 300 episódios Sem farm Temos farm de ferro De ouro Que beleza aqui Ah, muito bom ver esse minério, cara Vê essa cor azulzinha aqui Olha, é satisfatório demais Ok, vamos continuar, né? Eu tô pegando bastante carvão Por quê? Nossa muralha lá Ela é de pedregulho Nós vamos quebrar Quebrá-la, né? Pegar todo aquele pedregulho E vamos refazê-la Um novo estilo Usando pedra Então como nós não temos toque suave aqui Nós temos que pôr elas nas fornalhas Esperar virar a pedra novamente Para utilizá-las Na reforma da muralha Por isso que eu tô pegando bastante carvão aqui E pedregulho, consequentemente Mas Pedregulho a gente não precisa pegar muito aqui Porque a gente vai quebrar a muralha lá E já teremos Não, cuidado, cuidado Eles Tá ok? Acho que deu pra entender Bom, vou continuar aqui então, galera Já voltou Olha lá, galera Muito carvão O problema é que Ah, rapaz Viu? Impressão e essência Assessência Nada a ver, né? Bom Vamos Passar aqui Desse jeito E a gente pega Teremos que descartar Ah, não Tá ótimo Eu vi, né? Acho que tem Tanto espaço aqui Não teria pro carvão Ok, galera Eu quero pegar muito mais Então Continuar, né? Passei batido aqui Pelo lápis lazuli Mas não deixei pra trás não, hein? Beleza, galera Olha só Temos aí Dois packs e poucos de carvão Eu acho que a gente pode Subir lá Trabalhar já, né? Vamos pra lá então Vou aproveitar Pra pegar essa madeirinha aqui Rapaz A gente vai precisar Pra fazer uma crafting table Na verdade A gente só precisava de uma Mas Saca como é, né? Ah Tinha uma aqui pronta já Poxa vida Bom, eu vou utilizá-la já Por quê? A gente vai fazer A gente vai queimar bastante bloco Ou seja Melhor usar O bloco de carvão Que dura mais tempo, né? Outra aqui, cara? Como assim? Tá cheio de Tá cheio de crafting table Por aqui, cara? Eu juro que Na Quando a gente entrou Mais outra Quando a gente entrou Eu não tinha que reparar Que tinha tanto, cara Era porque eu não tava precisando, né? O que eu tô precisando Eu vi por tudo que é lado Vamos dormir E depois a gente parte lá Então Para Nossa Moralha Vamos lá Ok, vamos na estileira, né? Como sempre Aqui, ó Eu vou trabalhar Daquele lado ali, ó Vamos continuar Daqui pra lá Pretendo fazer Mais Algumas Várias Vezes Daqui E beleza Eu pedi Eu pedi ajuda Do meu irmão Pra fazer isso daqui, cara E ele faz Maciço Ele fez aqui Maciço Por isso que ficou Essa belezura Aqui, né? Bom Como essa parte Que vai ficar Dentro da água Né? Debaixo aqui Passando água Aqui do lado A gente não precisa tirar Eu vou deixar então Porque vai servir De base pra gente Ok? Ótimo, então Só vou quebrar Pra cima agora Quebrar aqueles blocos Lá em cima Então é isso Ah, inclusive Se você não conhece O canal do meu irmão Tá aqui na descrição Beleza? Vai lá, se inscreva Ele posta vários vídeos Show de bola lá também Ok? Ó, beleza, então Ah, muito importante também Eu vou deixar Isso daqui Posso deixar aqui Vou colocar aqui As fornalhas Tá E eu fazer mais algumas Porque é muito pedregulho Mesmo, cara É muito pedregulho Que tem que virar pedra Ok Eu vou deixar Isso daqui, né? Normals Vou deixar Três Quatro em cada Melhor seis, né? Vai durar mais tempo E acabou o espaço Ótimo Eu vou deixar isso aqui Assim, ó Por que não, né? Bom, galera Ahn Agora eu preciso de Eu vou usar Vou pegar a terra Pra eu usar Pra subir Caraca Ah, nós temos Toque suave Nossa, pá Show Ah, tá Beleza Tá ali A gente subir Lá em cima, né? E é muito alto Eu vou precisar de mais O que é isso? Aqui Já conseguimos? Acho que sim, né? Eu vou subir lá em cima Eu destruo De cima pra baixo Acho que é mais Acertado fazer isso Subindo Sempre com o nosso Tote de mortalidade Em mãos, né? Beleza, galera Vou destruir De cima pra baixo Vamos lá, então, né? É, bastante coisa, hein? O cara quer reformar a muralha? Deixar mais bonito? É isso aí É, é, é Vamos lá Galera, olha isso Véi do céu É muita pedra O que é isso, cara? É muito pedregulho E vamos lá, né? A gente não para Se liga na Nossa picareta aqui, cara Tá quase indo já Eu deveria ter deixado Aquele XP Pra nossa picareta Bom, nós conseguimos Peso pena, pelo menos, né? Isso é muito bom Enfim Vamos lá, né? Quero ver aquelas fornalhas ali Tô pegando fogo ainda É, demora mesmo E tá anoitecendo já Teremos que dormir logo Porque a noite aqui Não é interessante Não é nem um pouquinho Interessante ficar por aqui Bom, enfim Vou Continuar aqui Lógico, né? Eu só queria mostrar pra vocês Como que tava ficando, ok? Quando voltar aqui novamente Será para Pra gente construir A nova muralha, né? Ok? Caso vocês Tenham esquecido aí Como que se faz Vocês se lembrarão Ok? Então, até daqui a pouquinho Se liga, galera No chuvão Que começou aqui E essa aqui não é chuva comum Isso aqui é raios e trovões, galera Ou seja Que a qualquer momento Pode spawnar aqui Os 4, 5 Cavalos Esqueletos, véi Isso é muito da hora Ou também Um raio que é em cima No Creeper E o Creeper Se tornar-se Creeper Eletrificado Eita, véi Bota chuvão Massudo Bom Esses cartazes aqui Eu terminei tudo aqui, galera Olha só Removir toda essa parte Né? Essa primeira partezinha aqui A gente vai fazer Outra torre Daquelas lá Daquela maior lá Bem aqui no meio Por aqui, mais ou menos Ok? Por aqui E o restante A gente vai fazer Ó Ai, caiu um raio ali, véi Caiu um raio aqui, véi Do nosso lado Do nosso lado Eu fui falar E me empuxei Com a minha saliva Foi mal, hein? Desculpa Veja Aqui eu consegui Só três packs de pedra A gente vai precisar De muito mais, véi Só que eu não sei Por que que Eu não tô achando Meus carvões Eu tinha muito carvão, cara Não estou conseguindo Encontrá-los Eu acho que Enquanto aquilo ali Vai queimando Nós poderíamos Ir atrás Do nosso carvão, né? Vamo lá, então Eu vou começar Por onde? Tá? Ali A casa do Meia nossa Caiu aqui, cara Que isso Eu deveria dormir isso sim, cara Antes que a gente tome um raio na cabeça Será que a gente morre com raio? Ainda bem que eu estou aqui com Tosse de imortalidade, hein? Por favor Imagina se caísse no raio na nossa cabeça Não, vai cair no creeper Não, raio, caia no creeper, por favor O raio vai cair no creeper Deixa eu matar aquele Não, não é preciso ter em você Só não deixa Ele morrer Não Ele explodi, né? Mas Ele explodiu Ele quis Ele disse Eu prefiro morrer Do que levar um raio Na cabeça E morrer Eu prefiro morrer do que ser morto Por um raio Certíssimo Por isso aqui Vamos ver Cara, um raio tem que cair na cabeça desse creeper aqui Um raio tem que cair Vem aqui, vem Um raio Nossa Caiu lá Ah, vamos continuar aqui Nossos afazeres Nossas tarefas Se cair, caiu, né? Fazer o que? Acontece Bom, vamos pra lá então Lá em cima Eu espero Ter carvão lá Eu tenho quase certeza Que eu tenho bastante lá E isso vai nos ajudar muito, né? Porque a gente A gente minerou no início do vídeo, cara E conseguimos Quantos foram Quantos packs Dois packs, né? Dois packs e pouco Foi bastantinho até Mas Precisamos de mais Eu vou ficar Gravando aqui, galera Porque isso caiu um raio, velho Em nós Ou em alguma coisa Que vai ser muito da hora Pra gente filmar Aqui não tem nada Vamos ver se tem lá dentro Olha só debaixo da ponte Que não chove, ó Que maravilha Oh, eu não quero botão Deixa eu pôr esse botão aqui Ok Ah, aqui Acho que não vai ter nada É, não tem Vamos ver se tem aqui dentro Carvão Não, aqui não vai ter Não Nada de carvão Ah, balde com lava também funciona Balde com lava também funciona Eu vou levar isso daqui Opa Vamos levar isso daqui Opa Não Aí Olha só Nós temos pedra Pedra, cara É coisa boa Eu vou pegar isso daqui Isso daqui Show Maravilha Caraca, tá caindo muito raio, velho Que isso Vamos subir lá em cima agora Raio, raio, raio E aqui na montanha está nevando, né Ah, tem que cuidar que às vezes tem esqueleto aqui dentro, velho Eu já morri aqui dentro do esqueleto Nossa, não tem nada Deixa eu ver se na cozinha tem Ah, isso daqui ficou muito show, né Debaixo da nossa mesa de jantar aí, ó Show, né, galera Ah Não tem Incrível Tem uma coisa pegando fogo Ah, não, é a nossa lareta, tá certo É, não tem, galera Não tem nada de carvão Como que eu Consegui deixar Chegar a esse ponto, cara A gente não tem mais carvão Eu não acredito que eu fiz isso Bom Vamos voltar A nossa farm de ferro é coisa linda Vamos voltar pra lá, né As pedras já devem estar prontas Porque a gente tem coisa pra fazer aqui, ó Muitas coisas Deixa eu passar pra cá Beleza Cai na água Vamos pousar na água Ó, maravilha Ok Aqui já deve estar pronto Vou colocar outro pack Aí tem que tirar este, né A gente põe aqui Três, seis, sete, oito Tá bom, oito Mas a gente quer mais, né Madeira de carvalho escura Será que cerca? Ah, que maravilha Vou deixar aí Ah, e o outro balde de lava Não Tá certo Tá certo, tá certo Viajei Vamos esperar, né, galera E, galera Terminamos Olha aí Tudo de pedra Que a gente conseguiu Muito bom, né Bom, depois de tudo isso Vamos, então Começar a construção aqui Da Muralha A reforma dela Bom, eu vou começar fazendo Tio de pedra Porque a gente vai precisar, né Muito tio de pedra Vou fazer mais escadas Aqui tá ótimo Ok Como que a gente faz isso? Deixa eu ver uma coisa aqui, ó Passar pra cá Ah, interessantíssimo Interessantíssimo mesmo Olha só A gente vai ocupar só uma Só um bloco aqui Pra essa coluna Ok Isso É muito bom Olha só Nós fizemos antes com três E agora é só um Né Muito bom Ah, a gente vai precisar Sabe o que? Da nossa cama Vamos lá dormir Porque a noite não dá pra fazer nada, né Beleza Cama aqui Campamento montado Olha só Eu vou começar Contar aqui, ó Um, dois, três Não precisa contar, né Se eu puxar pra cá Até onde eu for Eu vou fazer a Aqui a muralha Então aqui Eu vou fazer, sabe o que? Uma escada Opa Isso aqui é muito perigoso Porque a pedra vira pedregulho Então a gente não pode errar Tá Não podemos errar Vamos fazer uma escadaria até Lá em cima Vai ajudar a gente bastante aqui Porque A gente subir e tal Não vamos precisar ficar Fazendo montanha aqui Terra dos lados, né Isso é bem feio E chato Opa Ali Vou tirar isso daqui Que sobrou antes Bom, já volto, galera Rapidinho aqui Show de bola Show de bola Ok Agora aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu alinhar lá Retinho aqui, ó A gente faz o seguinte Um Uma escada Um Tijol de pedra Um, dois, três De pedra Outra aqui Um, dois Tá certo isso? Ah Eu acho que sim Tá, tá certo Um, dois Três Ué Eu acho que não tá tão certo Não Não tá certo, menino Por favor Por favor Olha só Pedra no meio As laterais E aqui, ó Agora sim Vou ter uma vez daqui Ia fazer um Cometeu um erro ali Inacreditável Vou ter que tirar mais um Aqui Show de bola, galera Vamos precisar mais atenção Um, dois, três Aqui Um, dois, três Aqui Agora Cadê, cadê, cadê? Aqui Um, dois, três E aqui Agora sim, hein Vamos levantar isso Lá pra cima Bem alto, né Certo? Deixa eu ver, cara Eu tô achando estranho Parece que de longe é menor Não, tá certinho É assim mesmo Tá perfeito Vamos subir lá Vou subir É... Tem que subir na mesma altura Que os outros lá, né Então vou tentar Mais ou menos Alinhar com o olho Mais um Acho que mais um É lá atrás, né Não é o da frente O da frente é o menor Podemos subir mais Olha, eu acho que aqui Alinhou Eu acho que aqui alinhou Agora vamos descer Ok Eu acho que deu certo, hein Vamos ver de longe Mais ou menos Se ficou Se ficou Tomara que tem ficado Eu acho que sim Se não deu Foi por um bloco Deu, cara Eu acho que deu certinho E a gente não contou, né Poxa vida Eu vou contar agora A gente vai começar A fazer agora Aqui A estrutura O corpo, né Então um É que depende também Sabe do que? É do terreno Por exemplo Se aqui tá Se eu tô num buraco Aqui Eu vou ter que colocar Mais blocos, entendeu Até eu alinhar Com ele lá Com o principal Então Não tem muito O que contar, velho É errado fazer isso Beleza? Vou levantar aqui, galera Tudo da mesma altura Quando terminar eu volto Então até daqui a pouco Nós Show, galera Terminei Agora Vamos fazer aqui Um outro detalhe Que é o seguinte Isso daqui, ó Pra frente, ó Pra lá de fora Ok? Simples, né Fazer aqui Também já termino Vou mostrar pra vocês Tudo aqui Pra vocês Saberem fazer aí, né Mas lembrando que Tem outros vídeos Aqui no canal Que eu faço Essa muralha, né Que eu reformo ela É uma subsérie Dentro da série Isso aqui é muito da hora, né Show fazer isso Opa Errei Nossa, errei as duas Aqui Show Agora Eu vou pegar aqui Show de pedra Colocar aqui na parte de cima Superior Desse jeito Agora eu vou pegar A escada Show de pedra Opa Já coloquei errado Olha só Aqui Pra dentro Pra fora Pra fora Pra fora Não Digo pra dentro Voltado pro do meio E o do meio Voltado pra dentro Né Desse jeito Os três do meio Voltado para o meio Os dois de fora Voltados Para o bloco central Então aqui Aqui As costas voltadas Para o interior Da Da Dessa torre Aqui, né E ok Perfeito Perfeito mesmo Podemos também Fazer isso daqui, ó Colocar aqui Desse jeito Vai faltar somente um Ok Podemos sair pra fora Agora Porque a gente precisa ir lá Buscar Mais Do nosso Vou vir pro lado errado Tocar lá Tem mais pedra Que acabou Nós temos Aqui Maravilha Eu vou levar tudo Dessa vez Para não precisar Voltar aqui Pra baixo Só que nós vamos Dormir, né Senão já era A gente pode tomar Flechado lá em cima Ou ir cair Perto de um Creeper Nem falo coisa dessa Bom, galera Eu vou fazer o seguinte Agora Eu vou Subir aqui Eu preciso da escada Mais um pouco Eu preciso do bloco Também Desse jeito Ó Colocar bloco 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 E a mesma coisa Só que todas as costas Voltadas pra lá Agora eu vou descer Acho que eu não preciso descer Eu vou descer Não, eu vou descer Eu ia fazer a volta Mas eu não tenho bloco suficiente Pra isso Deixa eu jogar fora Isso daqui Vou subir aqui Fazer a mesma coisa Fazer a mesma coisa Em todos os lados, tá Eu vou fazer isso aqui Então rapidinho E já volto Pra gente continuar Beleza Deixa eu ver Beleza Já tô na altura Boa Perfeito Ótimo Vou fazer nos dois Outros lados E já volto Beleza, galera Terminei Em todos os lados Agora a gente vai precisar Isso daqui De colocar aqui No interior, ó Vamos passar essa tábua Tá Maravilha Perfeito Assim mesmo E a gente vai fazer Todo o interior Dessa torre aqui também Todas as torres Tem O interior Feitinho aqui Com escaras Tá Dá pra subir Tudo funcional Aqui É tudo Perfeito Certo, galera Depois de ter feito Isso Vamos descer Aqui, ó Descer aqui Vamos lá No outro lado Onde nós fizemos Aquela escada Ops Aqui 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 E vamos Agora Levantar Tudo isso daqui Tá Pra ficar Prontinho O caminho Aqui Aí depois Disso Vamos acrescentar Os outros detalhes Beleza Ah Muito Importante Uma coisa Aqui, ó A gente vai fazer Exatamente Como tá aqui, ó Tá O que que é Essa coisa importante Lá Aquela parte lá Que é a parte Da frente Da muralha Onde tem o portão É com Quatro blocos De De pedra Aqui você tá vendo Que é só com um Lá é com quatro Na verdade São dois Um lado fora O outro lado dentro E no meio é oco Né A gente tá refazendo Oco Por dentro É Então Lá, galera É mais forte Por quê? Lá tem dois E aqui só vai ter um Porque lá É a frente, entendeu? A frente tem que ser mais reforçada Que as laterais Certo? Por isso Né Certinho Agora vamos fazer o quê? É o quê aqui? Uma Um bloco e uma Um bloco Um bloco e uma escada Né? Um bloco e um escada Um bloco e uma escada Um bloco e uma escada E já volto. Ops. Opa. Cuidado quando isso não aconteceu novamente. Certinho, cara. Que sorte. Show de bola. Vou colocar algumas tochas por aqui. Fazer a iluminação, né? Não spawnar a mob. Que é fácil de spawnar a mob aqui, hein? Ok. Isso aí, ó. Opa. Como assim? Beleza. Agora tem a escadaria que vai lá pra cima da torre, né? Só que essa torre aqui é menor do que aquela que nós temos lá. Mas a... A princípio será a mesma coisa aqui, ó. Certo? Eu preciso de mais tábua de carvalho escuro. E onde que nós temos ela? Eu acho que nós temos aqui embaixo, ó. Prontinha. Dentro das fornalhas, ó. Pouco. Bastante. E aqui, prontinho. Já feito. Ok. Vamos voltar pra lá. Ah, a gente vai ter que fazer outro caminho de terra. Desse caminho de terra. Não, não. A gente não vai precisar. Sabe por quê? Nós temos que pôr uma porta aqui. Só que não. Pro lado de fora, né? Por favor. Vamos colocar pro lado de dentro. Aqui. Ok. Caí aqui no buraco, cara. Que isso? Maravilha. Depois a gente coloca a iluminação aqui mais bonita. Agora não precisa tanto. Vamos mais subir lá pra cima. Bem no centro aqui. Ah, ok. Tá certinho, galera. É desse jeito mesmo. Tá. Ops, ops. Terei que quebrar dois aqui. E maravilha. Show. Assim mesmo. Tá. Esse aqui eu vou quebrar. Por quê? Pra pôr isso daqui. Esse aqui eu vou quebrar. A gente vai descer lá embaixo. Aí a gente precisa fazer escadas. Nossa Senhora. Ok. A gente precisa fazer escadas. Deixa eu ver na minha craft table se eu tenho. Ah, aqui. Muito importante também. Isso daqui. Deixa eu ver na minha craft table aqui se eu tenho. A craft table se eu tenho, não. Como que eu vou ter uma coisa na craft table se ela é só pra craftar. Ah, eu tenho graveta aqui, ó. De boas. Vamos fazer várias escadas. Show de bola. Aqui. Eu vou precisar de mais, né? Bem mais. Aqui. E aqui. Ah, vamos dormir, né? Show de bola, galera. Depois de ser feito isso. Por quê que eu... Ah, tá certo. Vamos subir as escadas. Opa. Subir pro lado. Certo, né? Aqui. Maravilha. A gente coloca um alçapão aqui depois. Tá? Agora. Agora a escada lá pra cima a gente vai colocar nesse lado aqui, né? Pra não atrapalhar o alçapão ali. E afins. E aqui a gente chega. Desse jeito. Alçapão aqui também. Ah, depois a gente coloca os detalhes aqui pra cima. Ok. Por que que eu já não alçapão? Bom, eu vou deixar, sabe o que é aqui em cima? A creche em table. Faz muito sentido. Aqui. A gente faz um alçapão. Um aqui. E o outro aqui. Agora vamos fazer cercas. Ah, eu precisava fazer cerca de carvalho e carvalho escuro. Das duas madeiras eu preciso das duas espécies. Bora pegar um carvalhozinho, então. Normal aqui. Opa. Nossa, um coração inteiro, velho. Tomar mais cuidado. Bom, galera. Já vamos voltar lá pra cima da torre. Deixa eu pegar isso daqui. Agora isso daqui. Maravilha. Olha só, galera, como tá dando outra aparência, né? Olha que coisa feita ali, velho. Olha essa nova. Minha nossa. Tá muito bonito. Muito bonito mesmo. Ah, eu vou fazer aqui. As novas cercas. E eu vou fazer o seguinte. Opa, eu ia fazer portão já. Um pouco dessa daqui. Nossa, eu me lembro que eu coloquei na fornalha ali. Será que elas... Sobrou um pouquinho delas ainda? E um pouco dessa daqui, ó. Tá ótimo. Essa quantidade mesmo. Tá, deixa eu ver aqui se sobrou. Não, era nessa fornalha. Não sobrou nada. Aqui eu vou começar usando já, ó. Vou colocar uma normal. Não, é o contrário. Quer ver? É, é o contrário. Primeiro essa daqui. Depois duas dessa daqui. Aí. Muito bom. Agora, eu vou usar essa daqui. A gente faz umas janelas aqui, ó. Preciso da escada também. Não temos mais escadas. Voltando pra cima. Fazer escadas. Ok. Um, dois, três. Escada. Assim. Lá, é, cerca ali. Mesma coisa aqui. Um, dois, três. Escada assim. Cerca. E aqui. Quebra dois. Vou pegar o bloco aqui. Somente assim. Tá. É... Aqui. E aqui também, né. Pra aquele lado. Não precisar, porque a gente vai continuar pra lá, né. Depois a gente muda. Ok. E assim. Aqui embaixo. Também, tá. Pra esse lado não. Somente para esse lado aqui, ó. A gente vai poder fazer essa janelinha. Não se preocupe, porque ninguém vai conseguir passar. Vamos ficar só observando aqui, ó. Deixa eu subir lá em cima. Ver o que tem pra fazer. Agora eu acho que tá pronta, véi. Ah, porta. Só que eu vou usar a porta de pinheiro, tá. Pinheiro a gente tem que buscar meio longinho. Não sei se eu tenho por aqui algum pinheiro e tal. Lá. Lá tem umas pinheiras pra gente fazer as portas. Ok. Vamos buscar o lá. E já faz. E podemos finalizar o nosso vídeo. Vamos chegar ao episódio 300 rapidinho, tá, galera. Vai ser muito da hora. Deixa eu pegar aqui. Vou ficar por aqui também. Porque eu quero que... É... Pegar quando spawnar os... As mudinhas. Só que eu vou precisar de espaço pra isso, né. Certamente. Tchau por isso daqui. E... E... Eu vou fazer o seguinte. Ok. A gente vai fazer assim pra não perder três, né. Beleza. Temos espaço pra madeira e as futuras mudinhas. Ok, galera. E com isso, eu ficando por aqui. Muito obrigado no castigo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Se você já for, compartilha com todos os seus amigos. Ok, galera. Até o próximo vídeo, então. Fiquem bem. E até lá. Vídeo todos os dias, hein. Tchau, tchau. Ó, já deu mudinha aqui. Beleza. Tchau, tchau.